Olá pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um curso do nosso projeto Todos pela Construção. Agora, no período da tarde, nós vamos ter o engenheiro Daniel De Lucas falando sobre lajes nervuradas com elementos pré-fabricados de concreto. O movimento Todos pela Solução é um movimento criado pela Eto Soluções, pela Associação Brasileira de Cimento Portland, ConstruLiga, Sebrae Nacional e SNIC. Daniel, seja bem-vindo, muito obrigada por estar conosco aqui mais uma vez, mais palestrante, para poder nos ajudar a trazer grande contribuição pela seguida. Boa tarde, Janaína. Obrigado pelo convite. Agradecimento a todos os organizadores, a Eto Soluções, a ConstruLiga, a BCP e o SNIC, por promoverem esses eventos durante esse período difícil que nós estamos passando. Bom, o tema de hoje que eu escolhi para falar para vocês é lajes nervuradas com elementos pré-fabricados de concreto. Essa apresentação, o conteúdo dessa apresentação foi originalmente criado para ser feito para alunos de graduação de engenharia e arquitetura, com o intuito de uniformizar o conhecimento e trazer a informação mais atualizada relativa a esse sistema construtivo. A consideração sobre o título também é muito conhecida como laje pré-fabricada, só que eu preferi usar uma terminologia um pouco mais ampla, mais conceitual, do que simplesmente o jargão que é utilizado no dia a dia. E ao longo da apresentação eu vou fazer alguma diferenciação em relação a isso também. Tem bastante imagens na apresentação, né? Então é para ilustrar bem aí os tipos, as tipologias de lajes nervuradas com pré-fabricados que a gente tem à disposição hoje no Brasil. Então vamos lá. Bom, antes uma breve introdução, né? Eu estou representando aqui o SINAPROCIM, que é o Sindicato Nacional da Indústria de Producimento, e o SINAPROCIM, que é o Sindicato da Indústria de Producimento do Estado de São Paulo. Essas duas entidades de classe, elas representam as indústrias que usam o cimento como insumo principal, que é a categoria econômica do KINAI 2330. E dentre esse grupo de empresas, a gente tem 12 grandes segmentos que estão listados aí, né? Então, basicamente, tudo que é conhecido, que utiliza cimento na fabricação, o sindicato representa, né? Então temos as argamassas, blocos, o próprio concreto usinado, construção industrializada, e por aí vai, né? Chegando até tubos de concreto. Bom, é uma breve introdução aqui, né? Sobre a questão do conhecimento, né? Então a gente vem lá desde os anos 70 e 80, né? Com uma referência de normalização de produtos, né? Com as normas prescritivas. Depois, lá para os anos 90, a gente começa a pensar mais em normas de como executar as construções, né? Os sistemas construtivos, ensaiar os produtos, né? Para verificar a conformidade técnica. Tivemos lá também a questão das certificações, né? Muito forte, né? A onda de certificação ISO 9001, quando surgiu forte aqui no Brasil, né? E a criação do PBQPH, que foi um marco muito importante nessa década, né? E perdura até hoje. Já nos anos 2000, começou-se a falar um pouco em durabilidade das construções, né? Então, a questão de vida útil, né? De você construir para a construção durar, permanecer durante um prazo mínimo aí. Que hoje se fala há pelo menos 50 anos, né? Hoje em dia. A questão de sustentabilidade também começou a ser discutida, né? E houve um forte alinhamento com normas internacionais, né? No setor de producimento, nem tanto. Porque a gente tem a questão que não tem muito... A questão de exportação e importação. Mas outros setores de materiais de construção, isso é bem presente, né? A gente pode citar metais sanitários, pode citar a questão de placas cerâmicas para revestimento, que tem uma forte concorrência com produtos que vêm de fora. Então, em alguns setores isso é muito relevante, né? Esse alinhamento. E já nos anos 2010, que foi a última década, começou-se a falar em coisas como desempenho, né? Das edificações, com a publicação da própria norma de desempenho para edificações habitacionais. A avaliação de ciclo de vida, que tem a ver com a questão de durabilidade, né? Que vem lá desde os anos 2000. E a questão das certificações ambientais, né? Então, hoje acho que as duas mais conhecidas aqui no Brasil é o Aqua, né? Feito pela Fundação Vasoline e o LID. E além disso, o tema novidade, que não é tão novidade assim mais recente, seria o BIM, né? Que está se falando muito nos últimos 4, 5 anos. Bom, agora entrando propriamente dito na nossa apresentação, né? É importante conceituar onde está inserido o sistema construtivo que a gente está discutindo, né? Isso está inserido num contexto maior que a gente chama de sistema de piso, né? Que foi bem definido pela norma de desempenho, a 15.575. Que é um sistema composto de várias camadas, no qual a camada principal é a camada estrutural, né? Que vai suportar tudo o que você vai ser inserido acima dela e alguma coisa eventualmente abaixo também, né? Mas basicamente essa figura esquemática aí, ela ilustra todas as possibilidades aí que a gente tem num sistema de piso, né? E o que a gente vem a falar hoje, que seriam as lajes nevuradas, intrafabricadas, elas estão inseridas na camada estrutural, né? Então fazem parte da estrutura da edificação. Bom, entrando bem especificamente no tema de laje prefabricada, né? Então, como eu falei, já dei uma pincelada. A laje prefabricada é um sistema estrutural composto por vários componentes, né? Então a gente tem os elementos prefabricados de concreto, as bigotas, os mini painéis. Os elementos, podemos ter os elementos de enchimento, né? Cerâmica, EPS e eventualmente de concreto. Temos depois na fase de obra armaduras que são adicionadas. E por fim o concreto de capeamento que vai consolidar tudo e transformando isso propriamente na laje, né? Então assim, eu falei lá atrás da questão da laje nervurada, da laje prefabricada, né? A terminologia mais correta é laje nervurada. A laje prefabricada seria quando você tem o todo pronto, né? A laje já desescorada, né? E consolidada. Então isso seria a laje prefabricada propriamente dita, né? Porque ela não chega totalmente pronta à obra, né? São necessárias algumas etapas, algumas atividades para que isso se transforme na laje final que vai ser utilizada, né? E esse sistema, ele é, assim como qualquer tipo de laje, né? Ele é dimensionado em função do vão, né? Da sobrecarga, conforme a utilização que se pretende. E da condição de vinculação nos apoios, né? Que isso está muito ligado à técnica construtiva que vai ser adotada. Se você vai fazer estrutura convencional reticulada, se você vai usar um pré-moldado, se você vai usar estrutura metálica, enfim, alvenaria estrutural. Então ao longo da apresentação eu vou apresentar algumas fotos que vão dar um pouco da ideia disso, né? Das possibilidades que a gente tem das combinações. E via de regra isso é sob encomenda, tá? Então não é um produto de prateleira, assim como tantos outros materiais de construção que você tem em compra e em lojas, em revendas. A laje não. A laje, ela é fabricada especificamente para cada obra, tá? Então é uma combinação muito específica de comprimentos, de taxa de armadura, de alturas e elementos de enchimento que podem existir ou não. Os principais elementos para fabricar de concreto que a gente tem à disposição hoje no Brasil para a utilização desse sistema construtivo são as vigotas tralissadas, que é indo aqui do canto superior esquerdo para a direita, né? Depois nós temos o mini painel tralissado. Desconfigurou um pouco a apresentação aqui, né? Então não sei se todo mundo vai enxergar direito, mas é a vigota tralissada, mini painel tralissado. Embaixo nós temos o painel tralissado. Depois mais ao centro a vigota protendida, estrudada. A vigota protendida em forma. Então, os painéis alveolares e aqui, acima da minha foto, acho que não estou dando para ler, seriam as vigotas comuns, tá? Seria o primeiro produto que apareceu, isso 40 anos atrás, por volta de, né? E é um produto que hoje, até com X, porque ele é um produto em desuso, né? Ele tende a desaparecer, né? Ele tem uma limitação técnica muito grande e os produtos, os demais produtos são posteriores a ele. Então são evoluções que aconteceram ao longo aí das últimas décadas, né? Permitindo que a gente construísse melhor, né? E se apropriasse melhor das características do concreto armado. Bom, conceitualmente falando, né? Uma laje nervurada, ela é uma laje na qual nós temos a seção T como o elemento principal. Uma seção T. Quem estiver assistindo que é da área de engenharia já deve ter conhece isso, a questão das vigas T, né? Então, assim, de uma maneira bem simplista, a laje nervurada com elementos pré-fabricados, ela é uma justaposição de seções T, tá? Isso de uma maneira bem simplista, tá? Então, aqui à direita você tem um desenho esquemático, né? Do que seria isso, já englobando um dos tipos do elemento pré-fabricado, que seria uma vigota atravessada, né? Então você pode ter toda a armadura englobada no elemento, quando é possível alojar, ou você pode fazer em segunda camada, se não tiver espaço suficiente dentro do elemento pré-fabricado para comportar toda a armadura necessária, né? Além disso, você tem um elemento que é intercalado entre essas vigotas, né? Que é um elemento de enchimento e forma, que a gente denomina, que ele tem a função principal de conformar, né? De dar essa forma da seção T, né? Ele não tem uma função estrutural na composição da laje. Ele tem uma função na fase transitória, né? De montagem, concretagem, e a rigor, depois da laje concretada, você poderia eventualmente removê-lo, né? Não é interessante fazer isso por conta de revestimentos e desempenho térmico ou desempenho acústico, mas a rigor seria isso, né? A seção T se manteria suficientemente funcional sem o elemento de enchimento. E à esquerda aqui eu fiz a seguinte pergunta, né? Por que utilizar a seção T, né? Então por quê? Porque é uma geometria mais eficiente, você aproveita melhor as propriedades que o concreto armado oferece, tá? E a tabelinha aqui, ela tem uma seguinte simulação, né? Eu comparei dois tipos de laje, que são os dois mais comuns, né? Que a gente encontra, que são lajes com uma espessura acabada de 12 centímetros, uma com cerâmica na linha de cima e outra com ETS, popularmente conhecida como isopor, na linha de baixo, né? E comparando o peso próprio por metro quadrado que essas lajes têm, né? Versus o que seria uma laje maciça, moldada em loco, né? Com que altura essa laje teria. Então, para uma laje com 12 centímetros de acabado de elemento de enchimento cerâmico, você teria uma laje com um peso próprio equivalente de 8,5 centímetros de espessura, né? E isso corresponde a 30% menos de altura na laje, que você tem 30% menos de altura para você ter eficiência mecânica, né? Então, para quem é de engenharia, sabe que aí a gente, a inércia entra ao cubo, né? A altura entra ao cubo na inércia, então, qualquer pequeno ganho de espessura que você tem, faz, tem um significado muito grande no cálculo da resistência do elemento, né? Então, se fosse um centímetro, já seria bastante, no caso aqui nós temos 3,5 centímetros, então é muita coisa. E essa situação fica mais nítida ainda quando você usa uma laje um pouco mais leve, né? Que seria a laje com EPS, então a diferença aumenta com 42% aí de diferença na altura, né? Então, a seção T, ela é uma seção estruturalmente mais eficiente, né? Você aproveita melhor para o mesmo peso próprio de laje. Bom, aqui eu já vou entrar nas tipologias, né? Mais comuns que são empregadas aqui no Brasil, né? Então, a gente começa aí com uma laje pré-fabricada com seção T, composta por vigotas, né? Então, do lado esquerdo você tem a laje com cerâmica, que é o exemplo do slide anterior, e do lado direito você tem uma laje com EPS. Então, basicamente, a configuração geométrica da seção transversal é a mesma, o que você, acontece que você troca o elemento, né? da ojota cerâmica para um bloco de EPS, né? Então, cada um dos dois tem as suas vantagens, né? Então, os dois são muito utilizados, dependendo da região você tem mais utilização de um ou mais utilização do outro, né? Depende muito da disponibilidade de fornecimento de ceramistas ou de empresas que produzem o EPS, né? Mas são muito difundidos, muito utilizados. Então, essa seria a laje pré-fabricada, né? A laje nervurada com elementos pré-fabricados mais utilizada hoje no país, tá? Em termos de volume de metros quadrados produzidos. No próximo slide, a gente tem uma, continua tendo uma seção T, né? Com bigotas, mas já uma coisa mais não usual, né? No passado eu já teve bastante isso, mas hoje em dia é mais difícil de você ter, né? Que é a composição dos dois elementos de enchimento, né? Uma lajota cerâmica na parte inferior complementada por um bloco de EPS na parte superior, né? Popularmente aí no meio aí de lajes desse segmento de fabricantes isso aí conhecido como Romeu e Julieta, né? Então é uma alusão aí à questão, né? Do que a gente tem na parte de alimentação. Essa é uma solução interessante, né? Porque muitas vezes você não precisa ter um bloco de EPS com uma densidade mais alta pra ele servir de suporte sem ter deformações e sem ter quebras, né? No apoio. Então você aproveita o que tem de melhor na propriedade de cada material, tá? Mas é uma solução que hoje não é tão utilizada, já foi mais utilizada. Um outro tipo de elemento com sessão T é a vigota protendida, tá? A vigota protendida ela tem uma característica um pouco diferente porque ela é feita em pistas de proteção, né? Não em formas. Então é um elemento aí que tem menos combinações possíveis, né? Então a altura do elemento é mais ou menos fixa, né? Você tem duas ou às vezes três alturas possíveis, né? Normalmente acho que as empresas trabalham com duas alturas da vigota e eles costumam trabalhar com um interesse maior, né? Que é o afastamento entre duas vigotas consecutivas, né? Então aqui a gente tem ela pode ser usada também com cerâmica ou com EPS, né? Aqui embaixo da figura você tem dois esquemas aqui, né? Então eles lançam mão muitas vezes também de usar o artifício de vigotas duplas para vão os maiores para vencer vão os maiores inclusive mais à frente eu acho que tem uma foto que mostra isso, né? E à direita aqui você tem um exemplo de como fica o jeitão de uma laje montada com vigotas protendidas e elemento cerâmico de enchimento Bom, aí aqui já vamos mudar um pouquinho, né? Aqui é uma seção T também mas é o que a gente chama de duplo T, né? Então você tem uma base de concreto formada por mini painéis que são justapostos então você não tem você não consegue visualizar o elemento de enchimento quando ele existe por baixo isso já é um produto que surgiu há cerca de 15 anos um pouco mais talvez 15 a 20 anos que já vem sendo aplicado aqui no país e é uma evolução é uma evolução da vigota é um produto que tem um pouco mais robusto ele tem mais massa ele em muitos tipos de obra ele facilita bastante a questão ele pode melhorar a questão do escoramento no que tange ao afastamento entre linhas de escora porque como você tem uma aproximação maior das treliças que é o elemento resistente para dar portância na peça então você muitas vezes você consegue afastar um pouco mais as linhas de escora claro que tudo isso conforme a orientação do fabricante do produto então é uma seção duplo T aqui nós temos um elemento de EPS que funciona como caixão perdido então esse elemento ele ele não precisa ter tanta resistência mecânica quanto a lajota que você utiliza em combinação com a bigota afinal ele vai estar totalmente apoiado ele não vai estar apoiado simplesmente numa aba então é um elemento que ele pode ter uma característica mecânica um pouco inferior mas desde que ele não deforme que ele aguente o peso do concreto que vai ser utilizado no capeamento e aqui na imagem esse aqui é um modelo um protótipo que foi feito justamente para ilustrar então a gente tem aqui a presença de todos os elementos da laje pronta então temos o painel mini painel telhissado que a telhissa está pintada de amarelo aí mais acima você vê uma tela de armadura de distribuição que é necessária para controle de fissuração distribuição de cargas concentradas e aqui preto próximo à telhissa a gente vê armadura negativa com gancho e o concreto preenchendo as nervuras e configurando a seção T e o capeamento dando uma espessura de 4 centímetros 3 a 5 centímetros de capeamento conforme o projeto do lado direito aqui embaixo a gente tem também uma situação parecida só que aqui já é com um painel é uma peça maior com uma largura maior esses da foto da foto da direita tem 25 centímetros de largura mas a gente tem pode ter painéis de 50 pode ter painéis de 1 metro de 1 metro e 20 1 metro e 25 aí tem vários cada fabricante adota um ou dois padrões então os mais comuns são múltiplos de 25 então a gente tem 25, 50 e 1 metro e 25 seria o que a gente mais encontra hoje à disposição mas você tem outras larguras possíveis também e painéis maiores de 2,40 e eventualmente até do tamanho do cômodo como dos pequenos aqui o incluir não é bem o tema aqui não é uma laje nervurada mas ele utiliza o mesmo produto que é o mini painel é uma configuração também muito utilizada então eu fiz questão de colocar que seria a laje com o mini painel para uma configuração de laje maciça é uma seção retangular no caso aí você não tem o elemento de enchimento mas é uma aplicação também muito utilizada hoje que a gente encontra em muitas obras então eu coloquei essa tela e mais algumas de exemplo na frente para a gente não perder de vista que isso também é uma possibilidade tá bom agora eu vou começar a apresentar algumas aplicações tá então são casos reais de obras né então tenho aqui a seção transversal para vocês visualizarem o que qual que é a configuração geométrica que foi adotada né e algumas informações dessa laje né então no caso estamos falando de uma laje pré-fabricada nervurada unidirecional com mini painel atalizado e elemento de enchimento EPS numa seção do Clute essa é uma laje com 25 centímetros de altura acabada né composta por 3 centímetros do mini painel 17 centímetros da altura do adenhecimento mais 5 centímetros de capeamento tá para vão em torno de 7 metros e uma sobrecarga de 800 kN por metro quadrado isso considerando carga acidental e permanente tá isso aqui é uma obra de um supermercado né então é uma obra pode ser considerado grande né me recordo aqui quantos mil metros quadrados mas foram bastante aqui né então cerca de 8 a 10 mil metros quadrados de de lajes né aqui a mesma obra né uma vista duas vistas por baixo né uma da laje escorada ainda né então aquela questão que eu falei do escoramento quando você utiliza esse tipo de produto você consegue alguma vantagem no escoramento né na questão do afastamento entre linhas de escora então tentamente se você fosse fazer isso com outro sistema construtivo ou com uma laje com formas talvez você precisasse aproximar mais né as linhas de escora quando você utiliza um elemento pré-fabricado você pode lançar a mão disso né e na foto da direita a gente tem uma vista já da laje sem o escoramento né você vê que fica uma questão de acabamento interessante né então mais para o final tem também algumas fotos de outras situações de talagem já em uso acabada né então são várias as possibilidades aqui você pintar você internizar você fazer acabamento com gesso tem algumas situações aí e mais para frente eu vou mostrar algumas já finalizadas aqui uma outra situação né uma aplicada o slide anterior você vê que é a estrutura convencional né então são pilares e vigas moldadas na obra né com a laje pré-fabricada nessa nessa situação agora a gente tem um painel não é mais um mini painel então é aquela peça maior que eu comentei né esse aqui tem 1,25m de largura com estrutura pré-moldada tá então você vê que é uma obra de tem a data na foto aqui né uma obra de 2004 então você vê que não é uma coisa recente né você já tem 16 anos isso aí e essa técnica construtiva esse sistema construtivo não é dessa desse ano é anterior a esse ano então são algo em torno de cerca de 20 anos né no entanto muita gente desconhece que isso seja possível né então nós temos aqui uma loja pré-fabricada nevurada unidirecional também com um painel trissado EPS e seção duplo T muito parecida com a outra a diferença é que ao invés de ajustar por 5 peças aqui uma peça né ela cobre a mesma distância de 5 mini painéis ela tem uma espessura maior né um produto mais mais robusto né ele tem uma espessura maior também logicamente para resistir a questão de movimentação e transporte mas a rigura é a mesma seção transversal aqui nesse caso uma altura acabada de 20 4 mais 12 mais 4 com bons em torno de 6 metros e sobrecarga de 600 km por metro quadrado né então selecção sobrecarga já maiores também né do que as usuais para habitações e pequenas obras aqui são vistas também da parte inferior né da na fase de obra ainda né essa daqui ainda está escorada né tem uma linha de escoramento aqui talvez seja um reescoramento que permaneceu então também tem acaba dando um aspecto muito interessante né para a obra acabada uma outra aplicação aqui aqui já seria com vigota mais estrutura convencional tá essa essa obra eu coloco aqui eu coloco nas apresentações porque é interessante a questão do balanço tá então na primeira foto na foto do canto superior direito você consegue você consegue visualizar o tamanho né talvez não tenha ordem de grandeza aqui mas em torno quase 4 metros tá 3 metros e 60 aqui de balanço né conseguido com com vigotes então a utilização de de laje nervurada também tem essa facilidade no caso dessas situações de balanço né você consegue é uma solução muito eficiente né que você ganha altura você consegue ganhar bastante altura pra você ter a armadura negativa bem posicionada numa altura conveniente então essa essa obra é numa fábrica de laje é um excelente cartão de visita aqui né então e se foi feito pra ser uma área de produção né então foi pra aproveitar uma área de terreno que era só estacionamento e aí o fabricante resolveu fazer essa laje né com esse belo balanço e vocês conseguem ver aqui no canto inferior direito que tem uma empilhadeira andando aqui né tem uma linha de formas aqui e uma empilhadeira andando então assim é é uma excelente forma de mostrar a capacidade que o fabricante tem de dar soluções aí para os mais diversos tipos de obra né então é uma laje acabada com 25 centímetros é um balanço como eu falei em torno de 3,60 para uma sobrecarga de 800 quilômetros por metro quadrado uma outra aplicação vigota mais estrutura convencional tá com elemento enchimento cerâmico aplicada num edifício tá não é tão comum a gente ver né hoje em dia já foi mais no passado mas é possível também um edifício comercial né que foi utilizado inclusive com detalhes aí uma fachada diferente né com elementos arredondados e aí eu coloco essa foto né também para dizer que a utilização de pré-fabricar de concreto principalmente a vigota ele ajuda auxilia né nessa questão dessas formas geométricas não ortogonais né então você consegue com diversos comprimentos né isso obviamente tudo chega pronto da fábrica né com uma instrução de montagem você consegue preencher esses panos de laje né de uma forma que você tenha menos trabalho na obra né trabalho de carpintaria por exemplo se você fosse fazer isso com uma laje moldada na obra né então é uma questão bastante interessante e você poder lançar a mão também para resolver algumas soluções arquitetônicas aí não mais arrojadas né vamos falar assim aqui um outro exemplo né esse aqui é bem não convencional né então o arquiteto ele pensou em fazer uma laje com função de telhado já né então assim a utilização de laje que é fabricada como telhado né em elementos inclinados isso aí acontece né não é tão incomum mas dessa forma né fazendo uma espécie de uma uma casca né esse sim é bem incomum né deve ter dado um belo trabalho para fazer mas assim você vê que as vigotas são basicamente do mesmo comprimento todas né e o que foi variando então foi a questão dos apoios né então dá para ver na foto de baixo que também tem um balanço né que não é pequeno ele tem algo em torno aqui de um metro e meio a dois metros de balanço né não é considerado um balanço tão pequeno e foi utilizado DPS aqui para livre de carga tá então é mais por curiosidade mas é uma não é uma aplicação tão tão usual não bom é mais uma aplicação de vigota com estrutura convencional aqui comentei né aqui no caso são vigotas protendidas e no caso utilizando duas vigotas justapostas né esse vão tem 12 metros né então é possível vencer grandes vãos com com esses elementos super fabricados de concreto né tem obras com bons maiores até né mais que 12 metros 15 metros já vi já vi com 16 metros só que aí começa a complicar a questão do transporte né então é possível fazer né tem técnica tem tem solução de engenharia para isso mas só que precisa ver também a questão de transporte e montagem em obra né porque muitas vezes a obra não tem o acesso adequado para equipamentos de samento então não é só querer fazer um vão dessa ordem de grandeza tem que também levar em consideração as questões do canteiro né e de como você vai manusear esses esses elementos dentro da obra né essa aqui já é uma lade acabada com 45 centímetros de altura 40 centímetros de elemento de enchimento mais 5 centímetros de capa como eu falei o vão 12 metros e uma sobrecarga 350 3,5 kilonewtons por metro quadrado tá vou tomar vírgula aqui na tela aqui aplicação de laje maciça né como eu falei lá no início é questão de incluir para terem conhecimento que é uma possibilidade né então um mini painel com estrutura convencional aqui é uma uma obra residencial uma laje de periferia é uma aplicação muito utilizada né nas obras habitacionais de condomínios né dos mais diversos portes né então para fazer a laje da periferia eventualmente dos subsolos também né por uma questão de você não ter repetição de forma né então muitas vezes a construtora ela opta por não usar uma laje pré-fabricada na torre por conta da repetição de forma que ela vai poder ter né e no entanto na periferia você não tem essa mesma situação então aí a laje pré-fabricada ela entra muito bem né e em vários casos é possível utilizar a laje sem o elemento de enchimento tudo isso que vai vai ditar se é possível ou não é questão do vão e das sobrecargas né então se você tiver sobrecargas não elevadas e vão também não muito elevadas você consegue suprimir o elemento de enchimento sem aumentar muito o peso próprio do elemento estrutural né então aqui no caso eram lajes de 16 cm acabadas 3 mais 13 cm de concreto vão em torno de 6 m para uma sobrecarga de 4 kN por m² uma outra situação também que você consegue utilizar o mini painel mais na situação de laje maciça né seria com a venaria estrutural então essas obras aí que a gente tem visto na última década até um pouco mais muitas delas utilizam essa solução né então se eu uso o mini painel com sem o elemento de enchimento porque os donos são pequenos né então tem obras de habitação de interesse social né difícil de 3 4 pavimentos então muitas e muitas obras tem utilizado né já há muito tempo não é de agora né tem registro aí de obras de quase 20 anos utilizando essa combinação de mini painel com o venaria estrutural que é um um casamento muito bom outra aplicação mini painel mais estuda metálica né aqui no caso uma passarela né então foi adotada essa solução por conta de você não poder escorar para não interditar a via né que é uma via ferre que passa embaixo né então aqui no caso foi utilizado o mini painel com uma armadura especial justamente para conseguir vencer um vão maior né sem sem a questão do escoramento né sem precisar ser você escorar para fazer a montagem e a concretagem do da laje né então é uma outra solução bastante utilizada também né muitas obras de estrutura metálica acabam utilizando o mini painel e dá um resultado muito bom né então aqui foram em torno de 2 metros né 2 ou 2,20 e para finalizar a questão das aplicações né então aqui algumas fotos da da laje pronta né visto da parte inferior né então essa foto da esquerda é um se não me engano é um bar né são fotos que eu tirei né então vira e mexe eu estou andando por aí eu deparo com essas obras prontas eu acabo registrando para depois utilizar né ou para mesmo ter arquivo então são fotos que eu mesmo tirei a do centro é uma concessionária se não me engano e a da direita é algum comércio não me recordo o que mas é um subsolo de um comércio né então você vê que em todos os casos não houve um revestimento de argamassa simplesmente foi feita uma pintura posterior para finalizar então você vê que o resultado é esteticamente agradável né além do que facilita também para colocação aí do tudo que parte de iluminação eletrocalhas né sistema de combate a incêndio enfim tudo isso você consegue fixar também muito bem por baixo aqui mais dois exemplos né aqui é a mesma obra isso aqui acho que é uma universidade né um prédio de uma universidade então a área de estacionamento à direita e a questão das escadas né da caixa de escadas aqui à esquerda também né você percebe no patamar eles utilizaram o mini painel então era isso era para dar mais uma ideia das aplicações possíveis e agora vou falar um pouco da normalização né então tudo isso que eu mostrei né existem normas né que disciplinam né a fabricação e a aplicação desses produtos né os padrões mínimos que são necessários para você ter um bom um bom desempenho né do produto em uso o conjunto de normas técnicas pertinentes então conjunto para lá superfabricados de concreto né é uma norma que foi revisada não muito tempo atrás né um conjunto de normas mais ou menos recente e é um hoje ele é dividido em partes né então nós temos a a BNNBR 14.5.9 parte 1 que trata dos elementos estruturais que a gente está falando aqui né então são as vigotas os mini painéis e os painéis nós temos a parte 2 que trata dos elementos preenchimento e forma né hoje o que a gente tem mais à disposição aqui no Brasil é o elemento cerâmico do MDPS mas existe também elemento de concreto né no passado já foi utilizado hoje em dia é muito difícil encontrar mas é uma possibilidade também a parte 3 trata das armaduras triliçadas eletrosoldadas para aplicação em lajes né nós temos uma parte 4 que é que está finalizada mas não foi ainda publicada né que trata de quando você como você combina tudo isso então é um pouco disso que eu falei né as combinações possíveis entre os elementos e com a estrutura suporte da obra né quais os cuidados enfim que quem está detalhando isso tem que ter né para que o funcionamento seja conforme pretendido né e nós temos também uma norma de ensaio que é o que está em revisão atualmente né está sendo trabalhado pela comissão que é a questão dos testes do produto acabado né então não é uma norma não muito conhecida só quem está nesse meio mesmo acaba utilizando mas a tendência é que cada vez mais o mercado como um todo tome conhecimento que essa norma existe né então quando a revisão estiver finalizada ela deverá se tornar a parte 5 né desse conjunto de normas além disso a gente tem as normas relacionadas né a questão da estrutura de concreto como um todo né então nós temos a norma mãe de cálculo de projetos de estrutura de concreto armado né que é a 6118 né nós temos a norma 9062 que trata dos pré-moldados de concreto né e aí eu faço também uma ressalva em relação uma terminologia também muito utilizada é laje pré-moldada né não está incorreto entretanto a terminologia mais adequada é laje pré-fabricada né dado que os controles né que são aplicados são mais rigorosos do que para uma estrutura pré-moldada uma estrutura pré-moldada por exemplo você poderia fabricar em canteiro uma estrutura um elemento pré-fabricado já não tem que ser uma estrutura uma instalação destinada para esse fim uma instalação industrial né então essa é uma das diferenças que tem entre os dois termos mas assim no jargão aí do dia a dia escuta a laje pré-fabricada a laje pré-moldada e estamos falando da mesma coisa né mas a gente tem aí um 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 grupo né de fabricantes de empresas que realmente faz a laje pré-fabricada porque os controles né na fabricação são maiores né então tem essa clara diferenciação aí para quem conhece essa norma temos também a norma 15.200 né que é uma norma também não muito conhecida aí do grande público que ela trata do projeto das estruturas de concreto em situação de incêndio mais à frente eu tenho um exemplo a dar sobre isso né temos a norma 15.575 né edificações habitacionais desempenho né a famosa norma de desempenho que ela trata do sistema de piso como um todo mas tem muitos requisitos que são afetos a camada estrutural que aí é composta pelas lajes nervuradas com pré-fabricados e qualquer outro tipo de laje né e nós temos também a norma 6.120 né que é ações para o cálculo de estruturas de edificações e essa aí eu coloquei um slide especificamente sobre ela porque é a norma mais recente realizada né então é uma norma que mudou bastante né então ela é essencial aí para quem trabalha com projetos de estruturas né de qualquer tipo né e aí fiz questão de dar um destaque maior aqui para essa essa norma então assim demorou muitos anos para essa norma ser realizada ela é uma norma que se não me engano era de 1980 tá e então tentou se realizar por várias vezes mas não foi à frente e nos últimos três anos isso deu certo né então é uma norma que tinha cinco páginas passou para 61 páginas de cara você já viu uma alteração que a norma anterior era chamava cargas para cálculo de estruturas e foi trocado o termo por ações que é um termo mais abrangente carga é um caso particular de uma ação né foram incluídos o peso dos componentes e elementos construtivos teve uma grande ampliação da tabela de cargas variáveis então muita coisa que tinha dúvida que não estava presente lá agora tem né tem um capítulo bem interessante sobre ações de veículos incluindo empilhadeiras que é outra outro ponto aí que gera muita dúvida né para quem trabalha com carros de estrutura especificamente para esse grupo de fabricantes de laje né e também muita informação em relação à carga de armazenagem né então com peso específico aparente de diversos materiais que são estocados aí em fábricas e armazéns né então vale aí quem trabalha na área se não tomou conhecimento né tomar conhecimento dessa norma que ficou bem interessante bem mais completa bom ainda falando de normalização né uma questão muito importante falei em alguns pontos aí a questão da vida útil né então muito importante para que a gente consiga né ter uma vida útil mínima preconizada pelas normas né especificamente no caso de edificações habitacionais pela norma de desempenho é ter o cobrimento adequado das armaduras né então para quem trabalha com isso tem familiaridade né se determina a classe de agressividade onde a obra vai estar inserida e isso corresponde a uma combinação de resistência de concreto e cobrimento de armadura né então abaixo tem duas ilustrações que as empresas que trabalham com um laje pré-fabricada né tem essa capacidade tem esse cuidado né de fazer a fabricar o produto com cobrimento adequado em função do que o projeto pede né então temos dois exemplos aqui utilizando espaçadores diferentes né distanciadores diferentes o da direita foi um distanciador desenvolvido com o conselho do SinaproSim né então a gente tentou movendo os fabricantes né tentou auxiliar aí num desenho de distanciador que atendesse aí a necessidade de produtividade de fábrica etc né então é um algo relativamente não tão novo né já tenho mais de cinco anos mas muita gente talvez nunca tenha visto isso daí então por isso que eu acabei colocando e o da esquerda são distanciadores plásticos que já existiam né mas são aplicados dessa forma aqui para garantir o cobrimento tanto da armadura treçada quanto da armadura adicional quando ela existe um outro ponto a destacar também que é importante a questão de segurança em relação a incêndio né então fiz questão de colocar essa tela porque é uma coisa também que vem se falando mais nos últimos anos mas a gente ainda percebe que o pessoal não entende muito bem o conceito né então a gente tem lá a norma 15.200 que eu falei que é pouco conhecida ainda né essas duas imagens vêm dessa norma né então aqui simplesmente para ilustrar que você tem em função dos diversos tempos requeridos de resistência ao fogo estabelecidos na norma e em normas legais como as instituições técnicas dos corpos de bombeiros né sem combinações mínimas que você precisa atender de largura de nervura e cobrimento né então a mesma coisa você precisa proteger a armadura para que ela resista não seja aquecida a uma temperatura tal que ela passe a perder a função né e o gráfico da direita mostra isso então só para não alongar muito nesse tema quando você está entre chegando a 500 600 graus de temperatura de incêndio a resistência do aço cai a metade tá então é por isso que muitas vezes vezes a gente vê estruturas indo a colapso como foi o caso do edifício de São Paulo no Largo do Aroxe né que a temperatura do incêndio ali chegou se não me engano a 700 graus e se você olhar no gráfico aí a 700 graus você cai a 20% da capacidade resistente do aço então as estruturas elas não são projetadas para serem a prova de incêndio elas são projetadas para aguentarem determinada carga de incêndio né e você não deixar né você permitir que o bombeiro combate o incêndio e não deixe a temperatura chegar a tal ponto que a estrutura vá a colapso então o conceito é esse né então não é a prova de incêndio mas ela tem que aguentar um determinado tempo no caso de edifício alto duas horas pelo menos né para que essa evacuação aconteça e os bombeiros consigam entrar combater e diminuir a temperatura para que não ocorra o colapso da estrutura como um todo que foi o caso o exemplo que aconteceu em São Paulo um pouco mais de dois anos atrás já indo para o final aqui da apresentação aqui é um pouco do jeitão de fábricas né de lares desse grupo aí que a gente está falando né que tem uma condição de fabricação adequada né então passa por ter uma mecanização na produção no transporte das peças né então são exemplos aí do jeitão do que é uma fábrica é um galpão é coberto tem um piso né não é feito no terreno então são alguns exemplos aqui os dois de cima são fábricas de lares de talissada e o de baixo do centro é um exemplo de uma fábrica de lares protegidas que são feitas em pistas aí de 150 a 180 metros de comprimento né por conta da pretensão então é mais para visualização aí do que que é uma fábrica né o jeitão de uma fábrica de lares na próxima tela também tem dois exemplos aqui né à esquerda do que que é uma instrução de montagem ou o que chama de projeto de montagem também né mas é mais uma instrução que tem as orientações de como montar a correspondência dos elementos em função dos panos né para não haver troca substituições que não devem né tem exceção transversal tem consumos né tem tabela de armadura enfim tem cortes então aqui um exemplo simples né de uma espécie de um projeto de montagem e à direita uma memória de cálculo de uma laje né feita por um programa um software específico para dimensionamento de lajes pré-fabricadas então são dois exemplos aqui só para também visualização do que que é né o que que eu são documentos gerados por quem produz esse tipo de material são mini usinas de concreto então é uma norma que eu não citei anteriormente mas está citada aqui né 12655 que é a norma que determina as condições de preparo controle recebimento da citação do concreto e como você faz o controle estatístico né disso né que você produz né então essa norma é aplicável também não somente as obras e usinas mas também as indústrias de pré-fabricados de concreto né então muitas delas tem laboratório próprio né tem condições de romper dentro do é desejável que tenha não é obrigatório mas é desejável né condição de moldar e romper mas a condição de você fazer isso com laboratório terceirizado também é possível tá mas muitas empresas acabam optando por ter né a prensa e conseguir fazer um controle mais fino né do concreto que produzem e por fim né falei lá da normalização do normas de ensaio de produto e aqui tem três exemplos de três ensaios que são realizados nos elementos superfabricados de concreto né então a foto maior a gente tem o ensaio principal que é o ensaio de flexão de quatro pontos a minha foto aqui acho que cobriu o texto o texto que estava mas é um ensaio de flexão de quatro pontos né do lado esquerdo a gente tem a ensaio de força cortante que é aplicada a 30 centímetros de um dos apoios e na foto inferior a gente tem um ensaio de momento negativo né que é feito com a peça na posição invertida simular justamente a questão do escoramento quando a inversão da curva de momento fletor então basicamente acho que era isso agradeço a todos pela atenção e fico à disposição para perguntas e os contatos estão aí contato institucional e o contato meu contato particular que bom então Daniel muito boa apresentação o pessoal tem interagido bastante aqui tem uma pergunta para você Daniel o que considerar para optar por pré-lajes fabricadas ao invés de laje moldada em loco bom interessante a pergunta primeiro tem que ser uma decisão de projeto e não de obra tá então o que a gente vê muitas vezes chega tá relacionado como a gente tem construído aqui no Brasil a gente costuma dizer que a gente planeja um ano e levar quatro anos construindo quando deveria ser três anos planejando e construindo em dois a gente sabe como que as coisas acontecem então essa decisão tem que ser tomada em conjunto pelo cliente que pode ser o construtor mas pode ser o cliente o construtor e eu calculo isso de estrutura não é uma decisão que tem que ser tomada simplesmente por uma questão de preferência da construtora ou uma questão comercial porque a construtora acha que tem que é mais vantajoso ou menos vantajoso utilizar então tem que fazer parte do planejamento tem que entender que a laje faz parte da estrutura ela não trabalha dissociada então tem essa questão também quando a laje é moldada em loco o calculista vai lá e dimensiona especifica tudo vem tudo bonitinho e quando a laje é pré-fabricada tem uma nota lá dimensionamento a carga do fabricante a gente tem que mudar um pouco essa lógica os calculistas tem que a gente sabe que tem a ver um pouco com a questão de custo de projeto mas o ideal é que essa decisão seja tomada na fase de planejamento e que o projeto venha com detalhamento mínimo para orientar e balizar os fabricantes que irão cotar irão orçar essa laje para o cliente tem que ver também a questão de capacidade de atendimento do ritmo de obra isso estou falando para obras de um certo porte então se a empresa tem a capacidade de entregar o material na velocidade que a obra pretende executar então já vi algumas já acompanhei algumas questões de obra que houve consórcio entre fabricantes porque a obra era muito grande para conseguir entregar na velocidade que a consultora desejava já vi situações da consultora lotear a obra também obra muito grande com várias frentes então determinadas edificações partes da edificação um fornecedor outras partes outro fornecedor uma condição uma questão muito importante para ser verificada é a questão do transporte vertical aí no caso de obras que tem vários múltiplos pavimentos então quando você pensa numa laje moldada em loco você tem a questão das formas que você consegue transportar nos elevadores de obra etc quando você está utilizando um prefabricado de concreto você tem peças de comprimento às vezes bem grandes mostrei peças de 12 metros citei 8 7 6 metros são coisas que você vai ter que ver como vai transportar então por isso que eu falo tem que ser uma decisão anterior à fase de obra tem que ser uma decisão no projeto planejamento e projeto de como vai se desenrolar essa obra e uma última questão que eu diria é que tem que ser feita a análise do custo global da laje de pronta não simplesmente do custo unitário do uma pela outra o que eu quero dizer com isso você tem que levar em conta que você vai ter algumas economias quando você utiliza a laje pré-fabricada então você vai ter alguma economia de concreto lançada em obra quando você usa bigote é menos claro do que no caso do painel você vai ter só para ter uma ordem de grandeza quando você usa o painel de cara você já está tirando 30 litros por metro quadrado de obra então a cada mais ou menos 300 metros quadrados é um caminhão de 8 metros cúbicos que você não vai precisar chamar para obra porque esse concreto já vai estar lá incorporado no produto tem a questão do corte e dobra de aço também que tem que entrar nessa conta a questão principal das formas você elimina a forma elimina a carpintaria reduz o escoramento então fazendo uma conta bem simples em muitos casos você só por esse valor dessas coisas que eu falei que você economiza você já tem o valor da laje fora e sem considerar ganho de produtividade porque você consegue assoalhar mais metros quadrados com menos gente ou com a mesma equipe enfim então eu abordaria essas questões tem também uma questão de geração de resíduo quanto menos material você tem entrando no canteiro tende a ser menor a geração de resíduo então isso eventualmente se tem obra que tem certificação ambiental isso aí pode contar algum ponto você utilizar elementos industrializados e não só moldados no canteiro ok outra pergunta do Ednilson Muniz se a gente dispõe de dados comparativos entre laje alveolar e laje PI porque ele vê que na Europa utiliza-se bastante laje tipo PI ou tipo duplo duplo T porque atinge vãos de até 24 metros não eu não conseguiria te dar isso agora se você puder mandar por e-mail eu agradeço aí eu tento elaborar uma resposta melhor mas a questão é interessante laje alveolar e laje PI laje PI já foi bastante utilizada no passado e hoje é bem menos utilizada a alveolar entrou e ocupou bastante espaço então PI ou duplo T que seriam as duas duas terminologias mas eu vou ficar devendo eu não tenho essa resposta agora mas se você quiser mandar por e-mail eu tento elaborar e retornar algum uso para você ok nós estamos assim já finalizando o tempo aqui Daniel mais uma pergunta qual que é o perfil de empresas para esse segmento qual o perfil de empresas desse segmento de lajes nevuradas tá bom majoritariamente são micro e pequenas empresas tá é um setor muito pulverizado né por ser um produto que viaja muito pouco né a gente está falando de 100 km 150 km no máximo né então você tem basicamente toda cidade tem uma empresa dessas né uma ou mais empresas então são micro e pequenas empresas são empresas familiares na maioria das vezes né então são tem o dono né a esposa trabalha o filho trabalha na parte de iniciativa e tem lá mais 5 a 10 funcionários são o perfil majoritário é esse claro a gente tem as empresas maiores né mais estruturadas a gente tem mais ou menos aí né estamos falando na casa aí de algumas umas centenas de empresas no país né a gente não tem um número muito muito preciso sobre isso mas estamos falando aí 1.500 2.000 empresas no país tá das quais um grupo aí cerca de quase 10% vamos arredondar aí 100 empresas tem esse perfil mais ou menos que eu mostrei aqui na apresentação tá que é um perfil mais industrial tem mecanização na produção tem uma central de concreto já mais adequada com misturador né então é um processo mais industrial é todo o outro segmento que eu enquadraria como a laje pré-moldada vamos chamar assim com menos controle né tem mais processos rudimentares né enfim mas o o perfil é esse né e assim só pra ter uma ordem de grandeza né uma empresa grande de loja pré-fabricada hoje faz algo em torno de 20 25 mil metros quadrados por mês tá e uma de isso está liçado né e uma protendida pelo menos 50 mil aí né então 50 70 80 mil metros quadrados seria mais ou menos alguns parâmetros aí pra eu ter ideia desse mercado mas é um mercado de alguns milhões de metros quadrados por mês tá então é bastante coisa no mercado grande mesmo é como mercado ele é grande né mas as empresas individualmente são pequenas e são regionais a gente não tem empresas regionais não elas são na verdade atendem micro regiões né não tem regionais e não tem empresas nacionais nesse segmento ok Daniel muito obrigada agradeço a você né agradeço a Sina ProSim também por estar conosco participar aqui desse momento disponibilizar seu tempo né e nos colocamos aqui à disposição de todos pra quem tiver alguma dúvida quiser fazer alguma pergunta pro Daniel encaminhe um e-mail pra nós todos pela construção arroba arroba etos.solutions.com tá que nós vamos estar respondendo todas as informações que precisarem ok obrigada então boa tarde Daniel tudo de bom eu que agradeço uma boa tarde a todos que acompanharam aí obrigado obrigado gente